Oi pessoal, eu sou a Viviane Mila, eu sou decoradora de festas, sou moradora daqui de Rondonópolis, trabalho nessa área já há 5 anos mais ou menos. Eu comecei a trabalhar nessa área fazendo festas infantis, festas familiares, né? E aí peguei o bolso e comecei a pegar peças maiores. Eu costumo trabalhar sempre com o que o cliente tem em casa. Se o cliente tem plantas naturais, eu prefiro usar as plantas naturais na decoração. Se ele tem algum descartável, se ele tem alguma coisa que a gente pode estar reaproveitando, a ideia é sempre reaproveitar o máximo do que o cliente já tem nessa decoração, tá bom? E com vocês, com o apoio da Prefeitura e da Lei Adir Blanc, eu vou estar ensinando vocês a fazer algumas caixinhas de papelão. Vou estar reaproveitando essas caixinhas, já essas embalagens, pra fazer caixinhas de presente e também vamos estar reaproveitando garrafa pet pra poder fazer aqueles personalizados de festa, pra pôr docinho, o MM e no decorrer vocês vão ver o passo a passo certinho. Pra esse primeiro modelo, a gente vai fazer uma caixa, que é a caixa triângulo, tá? Eu já peguei esse molde da internet, né? Tem vários modelos de caixinhas, você procurar lá molde de caixinha, você vai encontrar vários moldes de caixinha. Essa caixinha, ela pode ser feita no pet, né? Alguns modelos dão certo, não é todos os modelos. Você pode fazer em papel cartão, pode fazer em papelão, cartolina, papel color set. Hoje a gente vai fazer com um material diferente, que é a garrafa pet, que além dela ficar transparente, né? Dá um charme a mais e assim, eu procurei na internet e não achei ninguém fazendo caixinha de garrafa pet. Então, a gente vai fazer uma tentativa aqui, né? E se der certo, a gente pode colocar os docinhos e ficar exposto. O primeiro passo, gente, vai ser marcar aqui por cima da garrafa pet, né? O tamanho do desenho, lembrando que o desenho tem que caber aqui na garrafa pet certinho, pra dar certo as dobras. E em seguida, a gente vai marcar com a tesoura, né? E depois de marcar com a tesoura certinho, a gente vai fazer os cortes. E aí, vamos lá. Obrigado. E aí a gente vai só enfeitar ela. E aí a gente vai fazer duas lembrancinhas que podem ser utilizadas em festa de aniversário utilizando caixinhas que a gente tem em casa, tá? Vou fazer com dois tamanhos diferentes pra vocês verem que é possível fazer tanto com caixa de biscoito como caixa de remédio, como qualquer outra caixinha que você tem aí na sua casa. A gente vai fazer desse aqui uma embalagem de presente ou aquelas sacolinhas surpresas que a gente utiliza pra pôr doce, brinquedinhos, né? Na festa. E a gente vai utilizar essa daqui que é uma sacola menor que você pode fazer de porta bombom ou porta guloseimas também, tá bom? Primeiro a gente vai começar com essa. Primeira coisa que a gente vai fazer é que como a caixa tá um pouco rasgada, tá um pouco deteriorada, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser cortar essa parte dela que tá estragada aqui pra gente dar formato pra nossa sacolinha. Ok. Ok. Tá bom. Aí como vocês podem ver, a gente cortou aqui, aqui ainda tem um estragadinho, né? Então a gente vai abaixar um pouco esse corte pra em seguida a gente fazer a sacolinha de presente. Então, depois que a gente cortou aqui a parte de cima, a gente vai amassar elas aqui nas laterais unindo os dois vintos até mais ou menos a metade da caixa aqui, dos dois lados, né? A gente vai unir aqui certinho. E aí tem dois modelinhos que podem ser feitos. Ou a gente pode só fazer o detalhezinho aqui no meio do buraquinho, né? Dos dois lados pra gente passar uma fita e amarrar. Pode ser usado mais pra peças masculinas. Ou a gente pode fazer igual a gente vai fazer agora, cortar essa parte da frente aqui mais baixa, né? A gente vai tirar uns três dedos da embalagem pra que a parte de trás dobre pra frente e fique parecendo uma bolsinha. Eu tô usando uma medida aqui de cinco centímetros. Mas aí vai depender do tamanho que a sacolinha vocês vão fazer, o tamanho da caixa, né? Aí vocês podem cortar também menos e ir tirando de acordo com o que fique bom o modelo que agrade melhor a vocês. Vocês vão cortar rente aqui. E aí Já tá apertando. E aí 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 Feito isso, pessoal A gente vai dobrar ela aqui, né? Pra poder ver aqui a frente, né? Pra modelar certinho aqui a nossa... A frente dela Depois de feito isso No caso dessa caixinha Não vai precisar É... Reforçar aqui embaixo Porque ela tá bem embaladinha Mas se for um outro tipo de caixa Como essa daqui, ó A gente vai passar a fita crepe, né? Pra poder fechar Pra não correr o risco de na hora que você já tiver encapado ela Ela ficar abrindo Feito isso aqui A gente vai modelar a frente E agora Em seguida A gente vai É... Encapar ela de papel de presente Por dentro e por fora Bom, pessoal Esse é o resultado final Essa aqui é uma caixinha Modelo envelope, né? Só que eu fiz ela bem pequenininha Por causa do aproveitamento da pet Porque não pode ser uma caixa muito grande É... Esse aqui Eu preferi não Colocar nenhum enfeite extra nele Porque o legal é realmente Mostrar o que tá dentro, né? Eu coloquei aqui um bombom Algumas balinhas Pode colocar MM também Essa daqui pode ser usada como Embalagem de presente Ou como sacolinha surpresa E esse aqui também pode ser um porta bombom Ou embalagem de surpresa Espero que vocês tenham gostado